A paz do Senhor Jesus Cristo, você não pode perder no próximo sábado às 9 horas da manhã o programa Visão e Resgate, conosco louvando a Deus o cantor Bismarck Martins e ainda uma entrevista, ele falando tudo da sua carreira e ainda o presbítero Alex Pacheco fazendo uma visita à Casa de Recuperação Assembleia da Glória de Deus e na mensagem final o Diácono Júnior, numa grande mensagem da parte de Deus orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós